Programa Livre, oferecimento nacional. Quem já passou pelo nacional, passa em qualquer lugar. Boa noite. Dentro de alguns instantes, você vai ver mais um capítulo de Razão de Viver. Mas enquanto a novela não vem, confira algumas notícias importantes de hoje. A notícia chocou os amantes da boa música brasileira. Renato Russo morreu. Agora à noite no Rio, fãs emocionados iniciaram uma vigília na porta do cemitério do Caju, para a última homenagem, o último adeus ao ídolo. A modelo e atriz, Cláudia Liz, passou hoje por um exame de ressonância magnética. Os médicos viram que a estrutura do cérebro não foi afetada. O problema, na verdade, é funcional. Caso se recupere, Cláudia Liz poderá ficar cega. Ela já está em coma há três dias, desde que se internou para fazer uma lipoaspiração na Clínica Santê, em São Paulo. A atriz respira com a ajuda de aparelhos, mas, segundo os médicos, começa a sair da fase crítica e agora tem chances reais de sobrevivência.